Olá pessoal, aqui é a da equipe do Telesaúde Bahia. No vídeo de hoje apresentaremos a vocês o exemplo do preenchimento do Procuário Eletrônico Cidadão, PEC, nos casos de atendimento a demanda espontânea. Aqui nós estamos logados como Maria Capturina, ela é médica da Estratégia de Saúde da Família dessa Unidade Básica de Saúde e para ela visualizar os atendimentos que estão sendo realizados nessa unidade, basta ela clicar no botão atendimento. Quando ela clica no botão atendimento, ela visualiza a lista de atendimento de todo mundo que está na Unidade Básica de Saúde. Então ela verifica aqui, por exemplo, que o Hermes está direcionado para ela. Então tem o Hermes grego, direcionado para Maria Capturina, ele já passou por um acolhimento reclassificado como baixa e para ela fazer o atendimento do Hermes, ela precisa clicar no botão atender. Então clicando aqui no botão atender, ela visualiza o Procuário Eletrônico de Saúde. Primeiro aqui, na folha de rosto, ela visualiza o que aconteceu na escuta inicial. Então ela verifica aqui qual foi o motivo da consulta. Então ela verifica que ele disse que coçou o olho e após coçar o mesmo ficou vermelho. E aqui tem alguns dados coletados já no acolhimento. Então ela verifica que ele tem 59 quilos, tem altura de 1,68 e MC de 20 e a pressão arterial que foi coletada. O SEAP do acolhimento foi olho vermelho. E aqui tem outras consultas realizadas. Então em último contato ela verifica que ele já foi diagnosticado anteriormente com tristeza e depressão. E aqui ele toma medicamento que é a do Loxetina, 60mg. Então ela já tem mais ou menos uma prévia do conhecimento sobre o Hermes grego para fazer um atendimento mais qualificado. Para evoluir o Hermes grego, ela clica no botão SOAP. SOAP é a metodologia de atendimento do prontuário eletrônico do cidadão. São as notas evolutivas do prontuário. Ele é dividido em quatro partes, que é o subjetivo, o objetivo, a avaliação e o plano. Então o subjetivo ela vai verificar qual é o motivo daquele atendimento. Então o que é que o paciente traz. Então o subjetivo ela vai preencher o que é que o paciente trouxe. Então ela escreveu aqui. O paciente apresentou pulseira no esquerdo e no final da tarde percebeu que o mesmo estava vermelho. Relata que não toma medicamentos e nega trauma, tosse e hipertensão arterial. Diz que esse quadro é recorrente. Relata que faz uso de medicamento antidepressivo há quatro meses, fazia acompanhamento com a psicóloga, mas resolveu parar há um mês por se sentir melhor. Não é só porque ele está ali com a questão do olho vermelho que ela não vai ter um olhar integral para ele. Como ela espiu na folha de rosto que ele faz um acompanhamento com antidepressivo, é interessante que ela aproveite a oportunidade para perguntar sobre esse acompanhamento de saúde mental. Então, primeiro, qual foi o motivo do atendimento? Ele traz ali que o motivo do atendimento é o olho vermelho, por exemplo. Olho vermelho. Então a gente começa a fazer a digitação aqui no CIAP e ele já busca essa opção. No caso aqui, olho vermelho, vamos colocar. Ele tem que clicar em confirmar para listar aqui. E aqui é o objetivo. O objetivo é o exame físico e os achados dos exames laboratoriais e de imagem. Então agora ela fará o exame físico e ela fará quais foram os achados do exame físico. Então quais foram os achados do exame físico? Ela escreveu ali. Aqui, se você reparar na antropometria, o peso e a altura e a pressão arterial estão em branco. Aí você vai pensar. Ah, mas esses dados já foram coletados no acolhimento. Por que que não preencheu aqui automaticamente? Não preencheu automaticamente porque cada profissional responde pelo dado que coleta. Se ela quiser saber qual é o peso e a altura dele, basta ela clicar na folha de rosto e ela vai verificar aqui qual é o peso e qual é a altura dele. Mas esses dados foram coletados pelo Brás Cubas, pelo enfermeiro Brás Cubas. Por isso que não vai automaticamente para o prontuário eletrônico da Maria Capitolina. Ela sabe, por exemplo, que na colhimento ele apresentou uma pressão arterial de 120 por 80. Pressão arterial, de repente, é interessante coletar de novo porque ele está com o olho vermelho e ele nega a hipertensão arterial. Então, ela vai lá e verifica de novo qual é a pressão arterial dele. Deu 120 por 80. Então, está tudo bem na pressão arterial que aparece, aparentemente está tudo bem. E aí, tem vários campos interessantes para preencher. Se tiver oportunidade, por exemplo, se o cidadão tiver com o cartão vacina em mãos, é interessante verificar se está ou não está em dia e preenche, mas se não tiver, não preenche. É a mesma coisa. Se ele tiver exames na mão, exames solicitados ou avaliado, basta clicar aqui no botão e você vai adicionando alguns exames. Aqui tem a parte da avaliação. Então, primeiro tem o subjetivo, depois o objetivo. O subjetivo é aquilo que o cidadão traz e o objetivo são os achados do exame físico, exames laboratoriais, exames de imagem. Diante dessas duas informações, ela vai fechar uma hipótese diagnóstica. Então, vamos ver qual foi a hipótese diagnóstica da Maria Capitolina para o Hermes. Então, a Maria Capitolina, ela fechou a seguinte avaliação. Trauma ocular com hemorragia conjuntival. No caso do médico, ele tem obrigação de preencher a CID-10. Você vê aqui que está com asterístico azul. Quando o cão está com asterístico azul, ele é de preenchimento obrigatório. Então, nós podemos buscar aqui que foi o caso de hemorragia conjuntival. Ok? Hemorragia conjuntival. E a gente pode confirmar. Não é obrigatório preencher o CIAP, mas se quiser preencher o CIAP, basta clicar aqui. Basta começar a digitar e aí você pode usar esse recurso do filtro. E quando você clicar aqui, vai abrir algumas opções que fazem relação com esse CIAP que você preencheu. No caso aqui, hemorragia conjuntival. Vamos clicar aqui em confirmar e aí aparece aqui embaixo. É importante que essa classificação apareça listada aqui embaixo. Então, é sempre importante clicar no botão confirmar. Após fechar a hipótese diagnóstica, ou o diagnóstico fechado pode ser também, você precisa desenvolver um plano. Qual vai ser a conduta do profissional diante dessa hipótese diagnóstica ou do início diagnóstico. Então, aqui, qual foi o plano que a Maria Capturina fez para o Hermes? Orienta evitar coçar o olho, poeira e praia. Sempre utilizar óculos como proteção ocular. Prescreva o dextrano e acetato de predina e isolona. Orienta a limpeza do olho com algodão em decido. Orienta o retorno ao tratamento psicoterápico com o psicólogo. Como você vê aqui, você pode utilizar uma classificação do SEAP para o plano ou não. Se tem coerência, coloque. Se não tem coerência, você não precisa, não tem obrigação de preencher. Como aqui nesse atendimento ela prescreveu dois medicamentos, nós vamos estar utilizando, então, aqui as ferramentas do prontuário eletrônico do cidadão. Então, para a prescrição do medicamento, basta vir nessa ferramenta, que é a prescrição de medicamento, clica nela. E aí você abrirá os recursos para fazer uma prescrição. Tem aqui, primeiro, lista de medicamento histórico de prescrições e prescrições de atendimento. Para prescrever um novo medicamento, clicando em prescrição de atendimento. E abre essa tela, adicionar medicamento. Um dos medicamentos prescritos foi predinizolona. Predinizolona tem aqui a 0,12%. Quando você clica aqui, já aparece o preenchimento automático. A via de administração dela, ela é oftalmológica, nesse caso. Então, clicamos aqui o oftalmológica. Aqui nós começamos a preencher qual é a posologia. Verifique que nós colocamos aqui a dose. E quando nós clicamos aqui, aqui na posologia começa a preencher, dar todas as informações da posologia. Então, a frequência da dose, ele usará isso três vezes ao dia. Então, de oito a oito horas. Então, aqui já modificou uma gota a cada oito a oito horas. A duração desse medicamento será de sete dias. Então, quando a gente clica aqui em sete dias, já aparece aqui a data da conclusão. E aqui nós vamos colocar as recomendações. Aqui para a recomendação, ela colocou se aumentar o sangramento com o inchaço, suspendo o medicamento. E a quantidade que vai ser liberada para o Ernst fazer o tratamento dele vai ser de apenas um frasco. Um frasco é o suficiente para ele completar o tratamento. Então, clica no botão salvar. E pronto, o registro foi salvo com sucesso. E aqui em cima, ele já está listado. Como ela prescreveu dois medicamentos, então nós vamos adicionar o outro medicamento. Então, a gente começa... Então, vamos colocar aqui dextrana. Não é esse. É outro dextrana. É esse aqui de baixo. Pronto, dextrana, solução oftalmológica. Cabeira de administração, de novo, oftalmológica. Uma gota, nesse caso. Ele é também de três vezes ao dia. Nós podemos fazer a frequência da dose por intervalo. Então, é de quantas em quantas horas. Mas também existe a possibilidade de utilizar a frequência. Uma vez ao dia, duas vezes ao dia ou três vezes ao dia. E aí vai editando o texto aqui conforme a sua seleção. Então, no caso aqui, vamos colocar três vezes ao dia. E também será por sete dias. E aqui nós temos as recomendações para a utilização desse medicamento. E aqui ela colocou... Colocar uma gota no saco conjuntival. Então, vai estar no atendimento com hermes e vai explicar direitinho o que é o saco conjuntival. Vai demonstrar como é que é que faz a utilização desse colírio, né? Desse medicamento. E aqui ela aproveitou a prescrição do medicamento para chamar a atenção dele. Que é para retornar daqui a 15 dias. Se ela quiser, ela também pode usar alguns recursos de texto para chamar a atenção. Então, nós vamos botar aqui em negrito para ele chamar bastante atenção. Porque aqui a 15 dias ele tem que retornar. Bem, ele vai utilizar um frasco. Um frasco é o suficiente para ele. Vamos clicar em salvar. E agora aqui já estão listados os dois medicamentos. Vamos clicar em fechar. E pronto. Para imprimir essa prescrição, basta clicar no botão imprimir. Você pode selecionar qual medicamento você quer imprimir. No caso aqui, nós vamos imprimir os dois. Então, vamos deixar os dois selecionados. Clicar no botão imprimir. Clica no botão imprimir. E aparece aqui a prescrição do medicamento. O padrão aparece em duas vias. Ok? E aqui tem a identificação do cidadão. Quem é o profissional que está prescrevendo. A identificação do cidadão. Os medicamentos prescritos. E aqui é um lugar para o profissional assinar. No caso dele, vamos dizer. Ah, nós vamos passar um atestado para ele só por hoje. Porque ele está com o olho muito inflamado, muito vermelho. Então, basta clicar aqui no botão atestado. Você pode criar um texto através do atestado em branco. Ou você pode utilizar um texto padrão que o próprio ESSUR já traz. No caso dele, vamos mostrar aqui um texto padrão. Então, a data, a data de hoje, a hora. Nós vamos imprimir a SID dele, por exemplo. Que foi H113. Está aqui, a hemorragia conjuntival. Aí já edita aqui. H113 apareceu. Será dado, por exemplo, um dia. Para... De descanso, né? Um dia de atestado para ele se cuidar. Clica no botão salvar. E aqui está listado. Quando você clica aqui em imprimir. Aparece o atestado. O texto padrão, né? Identificando a data, a hora de que ele está ali na unidade, tendo atendimento. E no caso aqui, como aqui foi descrito qual foi a SID dele de atendimento, aqui embaixo tem uma autorização do Hermes falando que sim, pode utilizar a SID dele. Esse atestado. Ok? E ele também teve um encaminhamento, né gente? Olha aqui. Orienta o retorno a tratamento psicotorápico com o psicólogo. Então, para fazer o encaminhamento, você vem aqui na ferramenta encaminhamento. Você clica aqui. E para adicionar um encaminhamento, você clica no botão adicionar. Identifica qual é a especialidade. A especialidade aqui é consulta com o psicólogo. Tem aqui um complemento, se acaso você quiser colocar alguma outra informação. E a hipótese diagnóstico dele. No caso, é tristeza. Que já tinha sido diagnosticado antes. Esse ela vai classificar, por exemplo, como uma classificação eletiva. E aqui ele pode botar um motivo de acompanhamento. Então, pode botar aqui paciente. Fazia acompanhamento com... Ops. 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 Então, aqui, por exemplo, no motivo do acompanhamento, ela vai colocar paciente fazer acompanhamento com o psicólogo e resolveu parar. O paciente fazer acompanhamento com o psicólogo e resolveu parar após se sentir melhor pelo uso do antidepressivo. É interessante que ele faça os dois tratamentos com o comitante, com o psiquiatra, mas também com o psicólogo. E aqui, por exemplo, tem algumas observações, algumas informações a mais que queira colocar, caso seja importante para o profissional especialista fazer o acompanhamento desse indivíduo. Então, clicando aqui no botão salvar, fica aqui listado o encaminhamento. Quando clica aqui em imprimir, aparece a guia de encaminhamento. De novo, identificando o cidadão, a unidade básica, qual é o profissional, para qual especialidade, qual é a CIT. O motivo do encaminhamento é que a Maria Capitorina vai assinar, a médica da unidade vai assinar. E aqui tem um espaço para contra-referência. No caso, o profissional, por exemplo, a psicóloga, ela daria o parecer dela, botaria as observações e assinaria. E essa informação voltaria para o profissional da saúde na atenção básica. Isso é interessante para fazer a continuidade do acompanhamento do cidadão de forma integral, nos diversos pontos de atenção à saúde. Então, aqui, digamos, ela já fez o subjetivo, o objetivo, avaliação e o plano, e agora ela vai dar continuidade ao atendimento. Então, ela clica aqui em finalizar atendimento. Quando clica aqui em finalizar atendimento, ela estava no SOAP, ela vem aqui para a tela de finalização de atendimento. Como o Hermes, ele entrou com uma demanda de plantão, ele pode ser classificado ou como uma consulta no dia, ou como urgência. No caso aqui, ela deixa como consulta no dia. Tem aqui, se ela tiver feito um atendimento compartilhado com outro profissional, ela pode identificar esse outro profissional aqui. Aqui são os procedimentos realizados. Aqui, como ela coletou, verificou a pressão arterial dele, então, fica listada aqui a aterição de pressão arterial. E, por padrão, também entrou a consulta médica em atenção básica. Se ela realizou outros procedimentos, além desse, basta ela clicar nessa setinha e identificar qual é esse outro procedimento e clicar em confirmar. Ok? Então, aqui é a CID, desse atendimento, é a hemorragia conjuntival. Racionalidade em saúde, é no caso, se ela utilizou homeopatia, pitoterapia, nesse atendimento, ela identifica essa prática aqui. E aqui tem a conduta, qual vai ser a conduta dela e quer que ele retorne daqui a 15 dias para fazer uma nova avaliação. Então, ele vai voltar por um cuidado continuado, porque ele já iniciou o cuidado. E ela tem que ver como é que é, se ela não deu certo esse cuidado. Então, ele retorna para o cuidado continuado. E aqui, o desfecho do atendimento. Bem, ele já passou pelo acolhimento, ele já foi atendido, já teve uns medicamentos prescritos para resolver o problema do olho vermelho dele. Então, ela pode liberar o cidadão. Então, deixa aqui liberar o cidadão. Também é possível ele sair com uma consulta agendada. Então, se ela quiser, se ela quiser já agendar a consulta dele, basta clicar aqui em agendar consulta. E aí, abre essa parte para fazer o agendamento. Ela pode abrir a agenda dela. Então, aqui, ó, Maria Capturina. A data do agendamento é daqui a 15 dias. Então, dia 6 de dezembro ele vai retornar. E aí, aqui os horários. Aqui os horários estão livres, porque isso é um treinamento, é um pé de treinamento. Mas, na realidade, isso aqui vai estar bem preenchido. Ela vai perguntar aí. Quando você volta, qual é o melhor horário para você? Ah, 8 horas. Então, tá o primeiro horário. Ok. Então, agora ele vai sair já com a consulta agendada. E aqui tem finalizar atendimento. Tem que ter muito cuidado antes de finalizar esse atendimento. Porque após finalizar, não é possível editar as informações. Você pode visualizar o que aconteceu, mas não pode modificar. Não se esqueça que prontuário é um documento. Então, você só mexe mesmo uma vez. Uma vez finalizado, você não edita as informações. Ok? Então, aqui está tudo bem. Vamos finalizar o atendimento. Finalizei o atendimento. Aqui tem o registro de todo o atendimento dele. Então, vamos clicar em sim, só para você visualizar o que é que aconteceu nesse atendimento. Então, aqui tem a consulta, todo o detalhamento dele, que aconteceu no subjetivo, no objetivo, na avaliação e no plano. Os medicamentos prescritos, os exames solicitados, se tiver exames solicitados, estaria listado aqui, os encaminhamentos realizados. Então, se quiser, pode imprimir. Se não, fica só no plantuário virtual mesmo. E pronto, finalizado. O Hermes saiu daqui, da lista de atendimento. E agora ela pode fazer atendimento para as próximas pessoas. Então, é isso por hoje. A equipe do Telesaúde agradece. Se tiverem dúvidas, por favor, entre em contato com o canal Telesaúde. Muito obrigada a todos. Obrigada.